Bom dia. O mutirão de catarata já se iniciou há quase três anos, já são cerca mais ou menos de 5 mil pacientes que nós já realizamos cirurgia. Para as pessoas que têm interesse em estar fazendo a cirurgia de catarata, normalmente vem encaminhado do centro de especialidade, passa-se numa avaliação com nossos médicos daqui, fazem todos os exames pré-operatório, e aí então nós encaminhamos para a cirurgia, que normalmente é liberado por mês, 200 cirurgias. E é uma cirurgia bastante procurada? Sim, tem bastante procura, até mesmo não tem uma idade que eu posso te dizer assim, de 45 para cima. Não, hoje o índice também é grande, até mesmo na adolescência, criança, tem bastante casos. E qual que é a média de cirurgia feita no ano? No ano? Está mais ou menos em cerca de 2 mil, 2 mil e 500 cirurgias. E dentre esses três anos a cirurgia ela teve bastante repercussão, bastante sucesso, foi bastante aceita pelo pessoal, como é que foi durante esses três anos? Sim, teve bastante aceitação pelo pessoal, muito elogio, o pessoal sai muito satisfeito, já sai da cirurgia querendo já fazer o outro olho, como que procede, perguntando, né? Então assim, teve bastante sucesso sim. Tá, e para quem tem algum tipo de problema, o que deve fazer, qual é a orientação para se chegar até aqui? Bom, qualquer problema na visão tem que ser procurado pelo oftalmologista, normalmente é procurado pelo posto de saúde mais próximo à sua residência, aonde é passado por um clínico e eles encaminham para um oftalmologista. E o oftalmologista, diagnosticando que seja algum problema cirúrgico ou de retina, alguns exames mais específicos, eles encaminham para o setor de oftalmologia da Santa Casa, aonde é realizado todos os exames, né? E tem os tratamentos a serem feitos também. Tem mesmo as cirurgias de retina, também está sendo feita aqui na Santa Casa, no setor de oftalmologia. Cris, e quem quiser procurar o centro de oftalmologia aqui da Santa Casa, direto, pode? Sim, estou até pedindo para qualquer paciente que tenha qualquer dúvida, queira algum esclarecimento melhor sobre como está participando do mutirão de catarata, que venha pessoalmente até o setor de oftalmologia, procure por mim, pela supervisora do setor, meu nome é Cris Leine, para tirar qualquer dúvida. E o que eu puder estar ajudando esse paciente, encaminhando para as UBS, estarem agendando essas consultas, será esclarecido para os pacientes, sim. Só para o pessoal saber, para os ouvintes saberem, aqui não precisa de plano médico, né? Aqui é encaminhado pelo SUS, tanto as cirurgias quanto as consultas, correto? Correto, todos têm que ser encaminhados pelo SUS. Pacientes que vêm com encaminhamento de algum outro local particular, se torna tudo particular. Aí eu tenho que fazer o encaminhamento para o SUS, tem que dar entrada para o SUS. Jornal TBC Web Jornal TBC Web